Ele não escolhe gênero, idade ou endereço. Não se importa com o passado, apenas segue em frente e leva tudo com ele. O tempo é igual para todo mundo. Assim também é o seu maior inimigo, o câncer, que nos faz lembrar que o tempo é sempre mais curto do que parece. E tudo o que podemos fazer é cuidar do nosso presente, para que possamos aproveitar os melhores momentos que ainda estão por vir. Com inclusão e tecnologia, combatemos o medo e a desinformação. E é assim que a GE Healthcare ajuda todos na prevenção e cuidado com o futuro para garantir um mundo mais saudável. Por isso, não deixe para depois. O diagnóstico precoce aumenta exponencialmente a chance de cura. Marque agora mesmo seus exames preventivos e cuide da sua saúde, para que tempo nenhum seja tirado de você. Seja presente para o seu futuro.